Música Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro Hoje farei um review sobre um card game baseado em uma série de TV Eu estou falando do Orphan Black The Card Game Vamos ver então quais são os dados desse jogo Música O Orphan Black The Card Game é um jogo lançado em 2015 pela IDW Games cujos designers são os canadenses Jay Cormier e Sam Fonlin O objetivo do jogo é influenciar o maior número de clones possível para fazer parte da sua facção É um jogo para 3 a 6 jogadores com um tempo médio de partida estimado em 30 minutos E eu diria que 30 minutos é o máximo que vai levar, não é um jogo que é muito longo depois que você aprende as regras completas aí A idade recomendada na caixa é 12 anos E as mecânicas são gerenciamento de mão, você tem uma mão de cartas que você vai jogar as cartas do lado dos clones para poder influenciá-los do lado que você deseja E influência e controle de área Não bem de área, o BGG dá essa mecânica como sendo uma das mecânicas do jogo E em tese ela é porque você está tentando influenciar os clones para o lado que você gostaria, que for melhor para você Mas não é bem influência e controle de área Mas vamos dizer que está dentro do esperado É isso pessoal, vamos então rolar os dados e ver como é que se joga o Orphan Black The Card Game Bom pessoal, vamos então rolar os dados aqui para o Orphan Black The Card Game Bom, como é que se joga esse jogo? Na série de TV existem clones E vocês não precisam saber exatamente a história da série para jogar Mas esses clones fazem parte de três facções diferentes Uma delas aqui chama The Black Que é essa daqui A outra facção chama os Prolethians E por fim tem uma última facção que são os Neolutionists E essas três facções elas se opõem uma à outra Então já no início do jogo o que a gente vai fazer para o setup iniciar É colocar as três cartas assim como se fossem num triângulo Aí há também esses pequenos tabuleiros individuais aqui para cada jogador Para poder colocar algumas cartas aqui Então é só escolher algumas cores aqui Eu vou escolher três cores aqui O que vai me ajudar hoje aqui nesta partida É a Ray Que vai ficar aqui desse lado E o Dusty Que vai ficar aqui deste lado Então daqueles tabuleiros lá que eu falei Eu vou pegar esse tabuleiro aqui de cor roxa Esse símbolo aqui vai ser o símbolo da Ray Então vai ficar aqui O símbolo do Dusty vai ser esse daqui Esse vermelho aqui Então eu vou borrar aqui perto dele E eu vou jogar com esse símbolo aqui Amarelo aqui E também um tabuleiro de pontuação aqui Eu vou deixar ele aqui neste canto Aí nós temos três tokens representando cada uma das facções Eles vão ficar aqui para poder marcar a pontuação depois E eu vou pegar aqui também os tokens de cada um dos jogadores Para colocar aqui também Porque também vai ser marcada a pontuação deles depois Cada jogador vai receber também esse set aqui Com seis cartas mini Sendo que elas são cartas de acusação Vou colocar elas aqui Vou poder mostrar melhor aqui Então elas são cartas para você poder acusar Os outros jogadores de estarem em determinadas facções Então esta daqui você vai jogar em algum jogador Que você acredite que ele esteja na facção da Black Nesta daqui você vai jogar se você achar Se você achar que ele é um Neolutionist E essa daqui se você achar que ele é um Prolípia E cada jogador tem Duas cartas de cada um desses Então são seis cartas no total E essas cartas ficam aqui nos tabuleiros Nesta parte de baixo Nesta parte de baixo aqui tem uma parte escrita Unused and Accusation Cartas de acusação não utilizadas E elas ficam aqui E existem essas cartas aqui no jogo Que são cartas de alvo São nove cartas porque tem três cartas para cada uma das facções aqui Então eu vou separá-las aqui por facção Tem três aqui do The Black Três dos Neolutionists e três dos Prolithians Isso aqui é para a gente poder dividir qual jogador vai ser de qual facção Então eu vou misturar as cartas por facção As três de cada facção E aí eu vou tirar uma de cada uma delas e deixar fora do jogo Elas não vão participar do jogo Então agora eu tenho seis cartas aqui de facção E essas eu misturo totalmente E vou dar uma para cada jogador Então vou colocar uma aqui para a Ray Ela fica nesse lugar do tabuleiro Está escrito aqui Faction Targets Quais são os alvos Uma aqui para o Dustin E eu vou pegar uma aqui para a Min A Min eu vou mostrar em detalhes aqui para vocês Então eu sou aqui um Neolutionist Está escrito aqui E qual vai ser o meu objetivo no jogo? O meu objetivo no jogo vai ser trazer todo mundo para essa facção Neolutionist Quanto mais clones eu conseguir trazer para essa facção, melhor Mas a minha carta ela diz aqui quais são os meus alvos principais Eu quero primariamente trazer aqui para os Neolutionist A Rachel A Allison E a Crystal São os meus alvos principais Conseguindo trazer elas para o meu lado Para o lado dos Neolutionist É mais provável que eu vença a partida Essa carta obviamente ela fica escondida Os demais jogadores não sabem que eu sou um Neolutionist E nem quais são os meus alvos Então eu tenho três cartas de Neolutionist Porque elas mudam os alvos Os alvos ficam sendo clones diferentes Então vou deixá-la aqui Existe um deck de cartas de influência Que é esse daqui E eu vou embaralhar E vou entregar Três cartas para cada jogador E vai ser feito aqui também Uma pilha de compras Para o pessoal poder Puxar mais cartas durante o jogo Embaralhei aqui São três cartas para cada um Então eu tenho três cartas aqui Para a Ray Três cartas para o Dustin Três cartas para mim E vou montar uma pilha aqui Vai ficar aqui nesse cantinho Eu vou mostrar aqui Minhas cartas em detalhe para vocês Então no momento Eu tenho três cartas Eu tenho uma carta número três Eu tenho uma carta número dois E eu tenho uma carta especial aqui De um personagem Uma personagem da série Chamada Miss S E o que ela faz? Ela se esconde Então eu posso jogar essa carta Era uma carta de clone Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês E ela vai aumentar A numeração dela em um Daqui a pouco vocês vão ver Para que Porque isso é importante E agora E agora há ainda aqui Um baralho de clones Com todas as cartas de clones do jogo Então cada carta aqui Representa uma das clones Que existem Na série Eu vou embaralhar agora E para a gente iniciar a partida Cada jogador vai puxar Uma carta de clone Então as cartas de clone Que estarão Na mesa No início do jogo Dependem da quantidade De pessoas que estão jogando Se tiver três pessoas jogando Vai ter três cartas de clone Na mesa no início Se tiver quatro Serão quatro E assim por diante Até seis jogadores E cada jogador Vai pegar uma carta de clone E vai fazer uma escolha Então eu vou pegar A minha carta de clone inicial Que é a Crystal Se vocês lembrarem bem A Crystal é um dos meus alvos Aqui Aqui ela No canto direito aqui Então eu vou querer De qualquer maneira Trazer a Crystal Para o lado dos Neolutionists E o que diz a carta dela? Diz que o threshold dela é zero Ou seja A pontuação dela é zero Já vou explicar o que significa isso E ela tem Uma Uma ação E todos os clones Cada clone Vai ter uma ação diferente Quando é jogada Uma carta de influência Sobre ela O que que ela faz? Essa carta específica Eu tenho que Eu tenho que jogar Uma carta de influência Virada para cima E não ativa Aquele clone Vocês vão entender O que que é Essa questão da ativação E ela pode Não ser jogada Na Crystal também Pode ou não Se você quiser Você pode jogar na Crystal Ou se não Você pode jogar em outro clone E não ativa Aquele clone Na verdade Eu não falei errado Ela não pode ser jogada Na Crystal Então tem que ser jogada Em outro clone Então Aonde ela vai ficar? Ela vai ficar Na facção Do lado da facção Embaixo da carta Da facção original dela Que são os Prolitians Então ela vai ficar aqui E para finalizar o setup Eu vou ter que pegar Duas cartas E escolher Como eu vou colocá-las aqui Eu tenho que colocar Uma de cada lado E eu tenho que colocar Uma voltada para cima E uma voltada para baixo Então Se a Crystal É o meu alvo Como vocês viram O que eu quero fazer É fazer ela vir aqui Para os Neoluchists Que é a minha facção Como é que eu consigo Fazer isso? A pontuação dela É zero O que significa Dizer o seguinte Ela só vai ficar Como Prolitian Se a soma Se a diferença Na verdade Entre as cartas Estiverem de um lado E do outro Dela For zero Se for um E tiver maior Para o lado de lá Por exemplo Ela vai vir aqui Para o dedo leque Se for um A diferença Estiver para esse lado Eu vou querer Que venha para cá Então o que eu vou fazer Como eu puxei uma carta 3 E uma carta 2 Eu vou colocar a carta 3 Voltada para baixo Aqui E vou colocar a carta 2 Voltada para cima Aqui Por que eu estou fazendo Dessa maneira? Por que eu não posso fazer Ao contrário? Se eu colocar a carta 3 E deixar aquela fechada Eu acho que fica muito claro Para o pessoal Que eu quero trazê-la Para esse lado E eu não quero deixar isso Claro para as pessoas Por que? Porque uma outra forma De você pontuar no jogo É você usar as cartas De acusação E acusar a pessoa De ser De uma facção Específica Então eu quero que eles não Saibam Que eu sou um Neolutionist Porque senão Eles vão me acusar De ser um Neolutionist E vão ganhar pontos Aqui em cima tem As pontuações Aqui 3 pontos 2 pontos 1 ponto Então a partir do momento Que por exemplo A Rey acha Que eu sou um Neolutionist Ela vai pegar aqui A carta disso Um Neolutionist E vai jogar aqui Voltar lá para baixo Dizendo o seguinte Ah eu acho que você É uma facção específica E se eu acertar Eu ganho 3 pontos Então eu não quero Dar a entender Para as pessoas De que facção Que eu sou Essa aqui é A história Aqui dentro do jogo Então por isso Que eu estou Agindo dessa maneira Colocando o 2 Para o lado de lá E esse lado fechado Porque ninguém sabe O que tem aqui Eu sei que é um 3 Mas os outros Dois jogadores Não sabem O que agora Tem que ser feito Para finalizar o setup É cada um deles Puxar uma carta de clone E fazer a mesma coisa Então agora A Rey vai puxar A carta de clone Ela puxou a Beth A Beth aqui no The Black Só mostrando um pouquinho Aqui quais são As situações da Beth A Beth também tem Um Threshold Zero Ou seja Também é fácil Trazê-la Para uma outra Ação E quando alguém Jogar uma carta De influência Tirando agora Nesse momento Do setup Isso não acontece Mas se alguém Jogar uma carta De influência nela Você tem que olhar Para uma carta Olhar uma carta qualquer E Movê-la Para Para um Para um outro lugar Se você quiser E uma coisa Que eu não falei Também na Crystal Mas ela também Tem isso Se a Beth Virar um Neolutionist Uma Neolutionist Os Neolutionist Ganham um ponto Se os Proletians Se ela virar Proletian Os Proletians Ganham um ponto Se ela permanecer no Black Tem duas Dois símbolos aqui Os Blacks Vão ganhar dois pontos Então Esse Essa pontuação Significa isso Aqui na Crystal É a mesma coisa Que o dela Se ela for Black Ganha um ponto Se ela for Neolitan Ganha um ponto E se ela permanecer Nos Proletians Vai ganhar dois pontos Então Agora A A Ray Vai colocá-la ali E vai pegar também Duas cartas de influência Igual eu Ela vai olhar As duas cartas De influência E de acordo com O target dela Os alvos dela Ela vai escolher Como ela vai colocar As cartas lá Assim que eu coloquei aquelas Bom Ela escolheu Colocar as cartas Dessa maneira aqui Aqui tem uma carta De uma outra personagem Que é a Delphine Tá Que ela também Tem uma Uma ação especial aqui Que é olhar A mão de um oponente E descartar uma carta Porém Quando você joga Uma carta De influência Especial Num clone Na verdade Ela só vai valer zero Que é o valor aqui Então na verdade Ela está Simplesmente Atuando como uma carta zero Aí não vai ser feita A ação Que ela Descreve Agora É a vez do Dustin Ele vai virar um clone aqui E virou um Neoluxo Coincidentemente Ficou uma de cada facção Mas não necessariamente Às vezes pode acontecer Até de ficar três Da mesma facção Num No início Assim Tá A carta que ela Que o Dustin puxou É a carta da Cozima A Cozima Ela é um Neoluxo Uma Leoluxo A princípio Ela dá um ponto Só Para cada Facção Se que ela for E quando você joga Uma carta de influência Nela Está escrito aqui Em baixo Ela tem que olhar Duas cartas E E depois Devolver As duas cartas Sem mostrar Para ninguém Ela simplesmente Olha duas cartas Para saber Quais cartas São aquelas E agora Da mesma maneira O Dustin Vai Pegar duas cartas Daqui Para poder colocar Uma de cada lado Da cozinha Dependendo Logicamente Do alvo Que ele tem Então ele já Viu aqui Ele vai Colocar Essas cartas Aqui Uma carta Um de um lado E uma carta Fechada Desse outro lado E pronto O jogo Está Feito No seu Setup Básico E agora Assim A gente Inicia A partida Então Para iniciar A partida Eu vou pegar Minhas cartas Aqui E vou A primeira coisa Que eu posso Fazer É jogar Uma carta De personagem E se vocês Lembrarem Eu tenho Essa carta Aqui Da Mrs. S Que aumenta A numeração De um clone Em um E se vocês Lembrarem Eu sou Um New Lucianist Certo Então eu quero Trazer Os meus Clones Todos Para esse lado E Um dos meus Alvos É a Crystal Que está ali Então eu tenho Que tentar Ao máximo Trazê-la Para cá E Manter E Trazê-la Todos Para cá Trazer a Crystal Para cá A Beth Para cá E manter A Cosima Aqui Essa minha carta Da Mrs. S Ela aumenta A numeração Do clone Em um Como eu quero Trazer todo mundo Para esse lado E obviamente Manter a Cosima Aqui Eu vou Utilizar Essa minha carta Aqui De poder especial Para poder Aumentar a numeração Dela A numeração Dela Ela é 1 Significa Dizer Que a diferença Entre as cartas Tem que ser 1 No máximo Para ela ficar Aqui Só que eu Jogando essa carta Vai ser 2 Agora A partir de agora A diferença Que vai ter aqui Tem que ser 2 Se tiver Só se a diferença For 3 Para um lado Ou para outro É que ela vai Mudar de facção Então eu joguei Essa carta aqui E agora O que eu tenho Que fazer É jogar Uma carta De influência Voltada Para baixo E a habilidade Da Da personagem Vai Vai acontecer Então o que Que eu vou fazer Eu vou pegar Minha carta 3 Como eu quero Trazer a Crystal Para o meu lado E eu sei Que essa carta 3 Porque foi eu Que fiz Essa O setup inicial Da Crystal Eu vou pegar Essa carta E vou jogá-la Aqui Voltada Para baixo Ocorre Que a habilidade Especial Da Crystal É quando você Joga uma Influência Nela Você tem que Jogar uma Outra carta Num outro Clone Sem Acionar A habilidade Especial Daquela Personagem E como eu quero Também trazer Todo mundo Para cá Eu vou tentar Trazer a Beth Para cá Então eu vou jogar A minha outra carta Aqui Uma carta 2 Aqui Também voltada Para baixo E aí Eu finalizei Eu posso agora Fazer uma acusação De alguém Mas está muito cedo Ainda na partida Eu não consigo Ainda saber De que facção Que eles são Agora eu terminei A minha jogada E para finalizar Eu preciso pegar Cartas de influência Até eu ter 3 De volta Como eu acabei usando As 3 cartas Eu não tenho nenhuma Então eu vou pegar 3 cartas Aqui Bom, a primeira vez A Rey Ela vai jogar Uma carta especial Também aqui Chamada Brainwash Tá Na verdade A nome da carta É Mark Que é o nome do personagem Mas ele faz Tipo uma lavagem cerebral Chama Brainwash O que vai acontecer O próximo jogador Que é o Dustin Vai ter que jogar Uma carta No clone Que ela jogar A carta de influência Também Ela vai obrigar A pessoa A jogar a carta Naquele clone Não importa de que lado O lado A pessoa escolhe Mas ela é obrigada A jogar naquele Não pode jogar Em outro clone E ela vai jogar Uma carta Aqui na Crystal Sempre as cartas De influência As jogadas Voltadas pra baixo E a Crystal Tem o poder dela Que é Tem que jogar Agora uma carta Em outro clone Então o que ela vai fazer Ela vai jogar Uma carta aqui Na Beth Também Aí ela também Ficou sem cartas E vai puxar Três cartas Bom, e quando é Que os clones Aqui são resolvidos Depois dessa jogada Da Ray Que ela colocou Uma carta aqui E colocou Uma outra carta aqui Ela puxou Outras cartas E aí Os clones São resolvidos Quando tem Seis cartas No total Então a Beth Aqui tem duas cartas De um lado Duas do outro Pode ser que tenha Cinco de um lado E um do outro Quando isso acontecer Tem que ser resolvido Aquele clone Então ela acabou Colocando uma carta Na Crystal E como a Crystal Disse pra colocar Uma carta Em algum outro clone Ela colocou na Beth Também E como ela jogou Essa carta aqui Antes Agora é a vez Do Dustin E o Dustin Vai ser obrigado A jogar Na Crystal Então agora é a vez Do Dustin Ele vai jogar Também uma carta especial Que ele tem A mesma carta Que a Ray acabou De jogar Ele também vai jogar Então o próximo Jogador Que sou eu Vou ter que jogar A minha carta de influência Obrigatoriamente No mesmo local Onde ele jogou E aí ele vai jogar Uma carta Também na Crystal Porque na verdade Ele é obrigado A jogar na Crystal Porque ele recebeu Essa carta Então ele vai jogar Essa carta aqui E como o poder dela É que ela Ele vai ter que jogar Uma carta em outro lugar Ele vai jogar Esta carta aqui Fechada aqui Na cozinha Justamente nesse momento De jogar a carta de influência É que é resolvida Algum dos clones Se tiver mais de 6 cartas Que não é o caso Então aqui agora Ele pega 3 cartas E na verdade Agora vai ter uma resolução Porque eu vou ser obrigado A jogar na Crystal Ele jogou a carta E me obrigou Deixa eu ver se eu tenho Alguma carta especial Para jogar Não tenho Não vou jogar Eu só vou jogar Então uma carta Aqui na Crystal E aí agora Tem 6 cartas 4 desse lado Do ETS Porque o que eu estou Querendo fazer É trazer ela Para os meus Augustinistas E vou ter que jogar Mais uma carta aqui E eu vou jogar Esta carta Aqui na cozinha Agora ela tem 4 cartas E a Beth Também tem 4 cartas Então agora Nós vamos resolver Aqui a Crystal Porque ela tem 6 cartas O que que deve ser feito Pega todas as cartas Embaralha E aí depois A gente abre as cartas Por que que tem que Ter esse embaralhamento Porque Eu só posso tentar Memorizar Quem foi que jogou o que Então para ninguém Saber o que foi que foi jogado A gente faz isso Então aqui desse lado Na Crystal Tem 5 pontos 2 mais 3 E desse lado Aqui na Crystal Tem 11 pontos 3 cartas 3 e uma carta 2 Então 11 menos 5 Vai dar 6 Ela só ficaria Aqui nos Prolithians Se desse 0 A diferença entre os dois lados Não deu Deu 6 E deu 6 Para este lado O que significa Que ela Virou uma New Lucianist Então eu vou colocar Ela aqui debaixo Dessa carta E tem aquela parte Da pontuação Aqui né Que eu já tinha mostrado Para vocês Ou seja O que vai acontecer Com ela aqui Ela vai virar Uma New Lucianist Então ela vai Os New Lucianist Vão ganhar 1 ponto Porque ela se tornou Uma New Lucianist Então eu vou pegar Essa carta aqui E vou colocar Aqui debaixo E agora Aqui está o O quadro de pontuação Eu vou pegar aqui Um token aqui Dos New Lucianist E colocar aqui Os New Lucianist Agora tem 1 ponto Essas cartas Todas São Descartadas Saindo do jogo E como isso aconteceu Na minha vez Eu vou puxar Uma nova carta de cloro Porque na verdade O jogo termina Quando todas as cartas De cloro Foram resolvidas E aí a gente vai ver A pontuação Então eu vou puxar Mais uma carta de clone Aqui Que é a Charlotte Uma outra New Lucianist Então eu vou ter que baixar Um pouquinho mais aqui Essas coisas todas Porque ela vai ficar aqui E a Charlotte Ela não é um dos meus alvos Mas eu quero permanecê-la como New Lucianist Então como eu sou o jogador ativo Eu puxo a nova clone E eu puxo duas cartas E escolho qual Então eu vou colocar Virado para baixo E vou colocar virado para cima Então eu vou colocar assim Em três desse lado E desse lado aqui Ninguém sabe o que é Bom pessoal Essas foram aqui As primeiras rodadas Aqui do Orphan Black The Card Game Eu vou terminar Essa partida lá No Gameplay Estendido Se vocês quiserem ver O término da partida Clique no link Que vai lá para o Gameplay Estendido Caso contrário Fique conosco Para ver o que deu no dado E o que deu no dado Aqui do Orphan Black The Card Game A rejogabilidade desse jogo É baixa Não há variantes O modo que eu expliquei É o único modo disponível Do jogo Não tem muitas outras formas De se jogar Ele é recomendado Para pessoas que gostem Da série de TV Orphan Black E também que gostem De jogos de blefe Como o Cup The Resistance Ele tem algumas similaridades Com esse tipo de jogo É um jogo que não está Disponível aqui no Brasil E lá fora ele custa Aproximadamente 12 dólares E minha nota no BGG Na Lodopédia é 7.9 Ele tem como pros Conseguir trazer bem A temática da série Para o jogo Você se sente realmente Ali naquela guerra Entre os clones Que a série retrata E como contras Eu diria que o problema É uma baixa rejogabilidade Que ele tem E também o tamanho da caixa Eu acho que a caixa É um pouco exagerada Para a quantidade De componentes que tem Acho que uma caixa Poder ser talvez Metade do que ela é Então a caixa É um pouco grande demais Para o conteúdo Também são contras Para nós brasileiros A falta de disponibilidade No Brasil Infelizmente Quem gosta da série E quiser comprar Não tem como comprar aqui E também a dependência De idioma Obviamente que O idioma que tem Nas cartas É muito pouco A parte escrita É muito pouco E você consegue Memorizar facilmente O que faz cada carta Então não é algo Tão problemático Assim para se jogar O jogo Mas a minha conclusão É que é um bom jogo De blefe Influência para fãs da série E mesmo para pessoas Que não são fãs É importante dizer Que não é necessário Saber absolutamente Nada a respeito Da série Para poder jogar o jogo E se divertir De qualquer maneira E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Curtam o vídeo Para ajudar Na divulgação do canal Inscreva-se no canal Sempre limitando De clicar no sininho Para poder ativar As notificações Quando tiveram os vídeos E até o próximo Dados do Tabuleiro E até o próximo